Olá meu nome é Julia Gabriela e eu sou do estúdio Arte de Viver para começar se inscreva deixe seu like e compartilhe bom foi pessoal eu ia fazer só a chaleira mas eu achei melhor fazer para vocês a orquídea que eu acho que para quem tá começando é interessante saber eu vou começar pelas folhagens tá eu vou usar verde musgo verde kiwi pântano e erva doce para fazer essas folhas eu vou começar por esta daqui eu ia fazer ela dobrada só que eu acabei desistindo eu vou fazer ela do jeito que tá na referência mesmo então eu vou começar com o erva doce aqui tá ela tá bem bem clarinha aqui na ponta eu vou começar por aqui eu vou começar pela parte mais clara e depois eu vou vir escurecendo ela bem uma umedecida na cerda do pincel vai ficar mais fácil para gente espalhar a tinta agora eu vou começar a vir com o kiwi essa parte aqui ó eu vou marcar aqui no meio aqui ó vou subir um pouquinho aqui ó fazendo fazendo a marcação meio da folha e vou espalhar aqui ó e aí ele vai sumindo então eu vou essa área que eu vou começar pelo mais claro e depois eu venho com mais escuro agora aqui essa parte aqui ó eu já venho com marcando com o verde musgo então essa folha ela na verdade ela vai ter alguns tons ela vai mudando conforme vai chegando a parte do caule eu vou mudando os tons dela tá se a tinta tiver molinha não precisa tá umedecendo a minha tinta eu tinha que ter eu vou colocar um pouquinho mais de soro aqui que ainda tá durinha essa tinta e aí 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 eu só vou cobrindo quando eu mudar eu falo para vocês e aí e aí o verde pantanão o verde pantanão não o verde musgo e aí Aqui eu vou com muito cuidado, porque o que acontece nessa área que é onde começa a folhagem da orquídea, porque a orquídea ela tem muitas dobras, então a gente tem que ir com cuidado para não perder essas dobrinhas aqui, se não depois na hora de fazer fica ruim, eu acho a orquídea uma flor belíssima, maravilhosa a orquídea. Eu vou misturar um pouquinho de vinho, com o verde musgo, vou colocar mais verde musgo aqui, eu não vou usar o pântano, eu quero, ele vai ficar um verde meio, como se fosse um verde meio acinzentado. Eu vou mexer aqui nessa área aqui. E aí a gente espalha bem aqui, ó. Tá lindo, né? Vou pegar um pouquinho desse verde musgo aqui. Aqui só tá a sujeirinha no pincel. Eu vou com o kiwi para ajudar a espalhar um pouco. Deste lado aqui também tem um pouco... Meio acinzentado. É um verde misturado com o vinho, ó. Ele ficou meio cinza. Um tom de cinza aqui. Então eu gosto sempre de trabalhar com essas misturinhas, que a gente consegue algumas coisas que muitas vezes a marca não tem no autônomo, na cor que a gente quer. A gente vem aqui e faz isso. Aqui eu vou dar mais uma clareadinha nessa área aqui. Não é uma folha difícil de fazer, porque ela não tem tantos detalhes. A gente só vai trabalhar com tons nela mesmo, para dar os efeitos. Eu vou pegar um pouquinho de amarelo canário. Eu vou fazer uma coisa aqui no meio também. Ó, misturando em cima do verde. Tá úmido. Eu tô fazendo isso enquanto a tinta tá úmida, tá? Eu vou pegar um pouquinho de amarelo canário. É como se fosse uma folha que pegou bastante sol e ela foi perdendo os tons, o tom dela de verde, porque normalmente a gente vê uma folha assim da orquídea, ela geralmente é bem verde, essa aqui é como se ela tivesse ficado no sol, ó, vou marcar um pouquinho mais assim, ok Vou pôr um pouquinho de amarelo canário aqui, ó, nessa parte que eu vou trazer pra cá, espalhando ele. Então muitas misturas eu faço em cima da própria pintura Vou pôr um pouquinho mais desse cinza aqui, reforçar aqui e agora eu vou fazer 3 dias, 4 dias, as opções do galô, osmm2, 3 dias, as opções do galô, osmm2, 3 dias, as opções do galô. E agora eu vou deixar assim, ó, ops sorpreito, vamos marcar um pouquinho mais 2cm, cdm eữa, quando acho que vamos dar váriosselhos recorrils, um pouquinho mais pra dentro da minha folhora além de ad tournament ajudar a espalhar né agora essa folha ela vai vir aqui ó a gente tem que tomar cuidado para não se perder tá porque aqui tem como se fosse aqui tá nascendo outra orquídea então essa aqui já vem direto com verde musgo essa parte de baixo aqui já vem descendo com verde musgo cobrir aqui tudo com verde musgo e agora vem com verde pântano que aí eu vou colocar uma sombra aqui e vou dar uma escurecida nessa área tá bem na pontinha aqui oi 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 E aí e a gente dá uma espalhadinha para não ficar aquela às vezes fica marcado aquela tinta fica feio, então é bom a gente, sempre que vai fazer, a gente dá uma espalhada, tá? A gente deixa bem mesclado, estica bem a tinta, espalha bem a tinta aqui pra não ficar aquela parte, então eu tava aquele emborrachadinho. Bom, agora a gente precisa, deixa eu ver o que eu tô olhando aqui, só pôr um pouquinho de musgo aqui, ó, essa pontinha, aqui um pouquinho de cinza, marcar aqui, ó, esse aqui tem uma marca aqui, tá meio acinzentado aqui, espalhando um pouquinho mais, né? Ah, tá aqui, ó, é, aqui eu tava esquecendo, ó, não tinha vista ali, pôr um pouquinho de luz aqui, fazendo com que eu... Agora, eu vou vir nessa parte aqui, olha, essa aqui tá meio enrolada. Eu vou marcar aqui, essa parte aqui, ó, essa folhagem, porque aqui vem outra folhagem na parte de cima, então, o que que acontece aqui, verde musgo, ó, aqui tem que prestar bastante atenção, tá? Porque ela vem aqui, aqui é outra folha, ó, nessas horas aqui a gente tem que ter muita atenção. Se não, depois, pra gente corrigir, é muito ruim. Um pouquinho de kiwi, isso mesmo, não é porque essa daqui tá atrás, ela não tá com um verde mais escuro, mas escuro. Ao contrário, ela tá um pouquinho clarinha aqui, tá? Eu ia gravar uma folha ou outra e ia deixar, mas só que as folhas da orquídea aqui tá uma diferente da outra. Então, não adianta eu gravar uma pra vocês e não mostrar as outras. Ó, essa aqui também. Ó, essa folhagem, ela vai vir até aqui embaixo, ó. Então, a gente vai pintar todas as folhas. Até porque o tom delas também tá mudando de uma pra outra, tá mudando. Tchau. 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 Tchau.